Rapaziada, como de costume, antes de qualquer torneio de grande porte, a Upsoft simplesmente tascou no servidor live todas as mudanças, aquelas mudanças anunciadas lá no dia 30 de abril, mudanças envolvendo Legion, Sans e muitos outros operadores como a XAMI, elas simplesmente brotaram do nada. Mas o que importa? Qual a lógica por trás disso tudo? Faz sentido? É por isso que eu tô aqui mais uma vez com mais uma análise de patch notes pros senhores, um vídeo que, pra quem ainda não sabe, a gente faz justamente isso, rapaziada. Analisamos, analisamos todas as mudanças recentes se baseando nos argumentos dos caras e daí a gente vê o que tem de saldo nessa brincadeira toda. Portanto, vamos agilizar, foram várias mudanças Silvio Santos nesse patch, então vamos pro que interessa. E ah, pra quem não sabe o que é uma mudança Silvio Santos, é basicamente aquela mudança que você fica desse jeito assim, ó. É, tá bom. Ótimo, começando então com o Sans, não estamos seguindo aqui a ordem dos patch notes, porque eu tô deixando aquela mudança da Azami por último. Eu sinto que é uma mudança bem complicada e super, super confusa. Ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Portanto, além de deixar por último, eu quero separar também pra um vídeo futuro, porque tem algumas coisas que a gente precisa falar em cima daquilo ali tudo, beleza? Mas, dando a sequência, pessoal, o Sans tá recebendo mais uma rosquinha dos projetores. Sim, eu chamo de rosquinha, mas não é na maldade não, tá, gente? É porque os RUs realmente parecem rosquinhas. Mas, o fato é que a Ubisoft tá dando mais uma rosquinha de projetor pro Sans, totalizando 4, saindo de 3 como era antigamente. Estão fazendo isso porque, segundo eles, apesar de inúmeros buffs que deram no Sans, ele continua abaixo. Logo, devido a natureza complexa dos projetores de ficarem rebatendo, levando também em conta essa questão de estar abaixo, estão dando mais um RU pro cara. fazendo com que aumente os seus recursos, até como uma forma de que facilite o jogador a corrigir um possível erro que aconteça na hora que você utiliza as rosquinhas do Sans. Então, aqui, uma coisa puxa a outra. Até comentam que querem mais formas de buffarem ele, mas por hora, é só. E, bom, nada mais justo aqui, né? Eu acho que vai continuar sendo o mesmo operador, mas isso a gente guarda pro vídeo de projeções. Não acho que vai mudar realmente muita coisa pra esse operador. Mas o fato é que esse buff faz, sim, sentido, levando em conta a questão de você ter mais recursos pra queimar também com essa questão do problema das rosquinhas que carem pra lá e pra cá e, eventualmente, possivelmente, atrapalhando a sua play. Isso aqui que eles estão fazendo pode parecer um buff tapa-buraco? Olha, pode. Mas faz sentido, por mais que o Predor não vá virar nenhuma Ashe ou Capitão após. Mas tá valendo aqui, tá? Mas eu entendo que pra maioria dos jogadores isso vai soar como uma mudança civil-Santos, porque o Sense realmente não é um operador que vai todo mundo... que todo mundo utiliza ou que vai todo mundo utilizar depois desse buff. Do que... não o que esperávamos, né? Olha, com ela, basicamente, aumentaram o tempo que você utiliza o seu gadget saindo de 20 segundos para 30 segundos. Você agora vai conseguir despistar mais câmeras, é verdade, porque você vai ter 10 segundos a mais pra usar estando invisível as câmeras, mas o seu gadget também pra carregar vai demorar cerca de 30 segundos pra carregar ele completo. Tranquilo? Disseram que graças às mudanças das frags a operadora também caiu um pouco. Juro, Ubisoft. E que enquanto investigam outras soluções, esperam que percorrer mais áreas, entre aspas, de forma confortável, estando invisível a câmeras, pode fazer com que você pegue os defensores de surpresa. Eu tô me segurando pra não falar isso aqui rindo, tá? Cara, olha, é... Que mudança, Silvio Santos. Eu não ia falar isso, não, mas... Seria esse, tipo, o primeiro buff que a comunidade realmente reclama, porque, assim, mano, não é o que a operadora precisa não, Ubisoft, tá ligado? Pega, sei lá, pega um dia um conhecido teu que tá com o braço quebrado, tu dá pra ele uma muleta. Tipo, qual o sentido, tá ligado? É basicamente isso. Ok, a Nuki vai ficar invisível por mais 10 segundos, mas... Saca só isso, Ubisoft. Então, assim, qual é, né? Mas, ok, vai que em alguma situação isso ajude, né? Pode ajudar, o CD tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, coisas inusitadas acontecem a todo momento, isso aqui é quase um Yu-Gi-Oh dos FPS, mas... Meu nobre, passo silencioso, Ubisoft. Era só isso pra operadora, entendeu? E sim, agora vai brotar aqueles mano falando, tipo, Ah, mas se dá buff, vocês reclamam. Se dá nerf, vocês reclamam. Tipo, sim, mano, é, exatamente isso. Eu sou um pau no cu. Bom, pra quem é bom entendedor, meia palavra basta, né? Pra quem sabe o que aconteceu com essa operadora, sabe? E pra quem jogava com ela antigamente, sabe muito bem do que essa operadora precisa, né? Mas tá aí a mudança, Silvio Santos, número 1. É, tá bom. Vamos ao Oryx, com uma mudança... Diferente? Além de tudo nessa vida, eu não esperava que fossem fazer com que esse Brutamontes pudesse quebrar escudos implantáveis e escudos da Osa. Mas tá aí, e é basicamente o que ele faz agora também, né? Você com seu corridão consegue quebrar o escudo que é de ferro e aquele outro escudo da Osa que tem algum material muito louco ali, mas dane-se com o Oryx, você vai conseguir subjugar esses escudos. Não importa. O Oryx e os seus músculos de... Adamant, o Wolverine. A razão do Ubisoft é basicamente deixar a lógica do superador mais linear. Bom, na lógica deles, isso faria mais sentido na lógica no imaginário dos jogadores. Eles tão meio que tentando emular como que um jogador pensaria. É, no intuito de trazer mais consistência e conforto, foram as palavras usadas. Sério, pessoal. É, eu tô realmente curioso pra saber o que vocês pensam sobre isso aqui, tá? Pessoal, comente. Por favor, comentem marcando o tempo atual do vídeo, porque eu realmente quero saber. Mas tem a ver com tudo isso, né? Tipo, eu penso. Se ele quebra barreiras, esquivas e barricadas, por que não escudos da Osa e de defensores? Sério, essa é a lógica... Seria, na verdade, a lógica que o Ubisoft quer implantar, né? E, bom, tá aí, né, mano? E é por isso que eu quero saber o que vocês pensam. Porque, honestamente, pessoal, eu não sei, tá? Eu tô bugado até agora com isso, porque assim não se trata de realismo nem nada. Ou é uma questão de simplesmente dar um buff no cara, ou os produtos da Growth estão realmente sinistros, porque o cara tá quebrando ferro na joelhada, irmão. Mano, nunca abdiquem do treino de perna, tá, pessoal? Não vai fazer que nenhum certo produtor de conteúdo da Baixada Fluminense que pula o treino de perna da semana. Não façam isso. Falando sério, isso aqui pode ser interessante, tipo, caso o player lembre dessa mecânica, né? Em situações que os caras estão com escudos marotados, principalmente Osa. Porque você acertando o outro jogador marotado do outro lado do escudo, você mesmo, né, tendo o escudo ali na sua frente, você quebra o escudo e ainda vai zunir o cara pra longe. Então pode ser, pode ser legal, pode ser útil. Apesar de que uma beriba sempre vai resolver mais fácil, mas tá aí, né, mano? É um buff, é um buff, né? Ok, Ubisoft, valeu. Só, sei lá, velho. Enfim. Ianna recebe Mini in Peace. Certo, no lugar das flechas. Ela perde as flechas e ganha Mini in Peace. A razão disso tem a ver com ele chegando à conclusão de que ela com Intel Infinita, dos seus clones, mais a possibilidade do refrague do holograma, que outros jogadores fazem, né, ou deveriam fazer, faz dela uma ótima opção para suporte. Então eles querem basicamente reforçar esse lado da operadora, levando em conta muito do aspecto de Intel do seu gadget. Olha, é... Eu não sei realmente se o pessoal ainda tá fazendo a tática do refrague, tá? Eu não quero entrar no mérito disso, mas... Ok, se eles querem realmente transformá-la ou dar um realce em uma espécie de operadora mais suporte, não que ela vai ser uma full suporte mesmo, mas, sim, um operador que pode também fazer um certo suporte, eu acho que o caminho é por aí. Eu só não sei mesmo se é necessário fazer isso com essa operadora. Eu acho que poderiam adotar outros caminhos com operadores mais dedicados para essa função, até porque também pode faltar um freguer a mais, né? Mas de forma alguma, as mini MPs serão ruins no caso dela, mas, dependendo da situação, outros atacantes com flechas serão mais escolhidos e o ponto todo disso aqui é que, ok, querem reforçar o lado suporte dela, eu entendo, ok, mas também precisam reforçar o lado de outro Entry, porque, senão, cada vez mais a Ashe vai disparando, né? Fora que mudanças de estilo dos operadores normalmente não dão certo, a gente sabe muito bem disso com a Thunderbird, né? Eu acho que tinha melhores opções, mas não é o fim do mundo, por mais que isso simplesmente soe estranho depois de ver tanto essa operadora como uma Entry todos esses anos, né? Eu realmente acho essa mudança estranha. Eu acho, inclusive, que se tivessem adicionado apenas as mini MPs no seu loadout, seria mais interessante para a operadora e para o ataque, mas isso aqui eu acho que vai de cada um. Quem gostou disso, show de bola. Quem não gostou, uma pena. Mas eu acho que se apenas tivessem adicionado, seria mais versátil, mais legal, não sei. Ok, indo ao Legion ou Lesion, duas mudanças, três, na verdade. Primeiro, removeram as biribas e adicionaram bloqueadores de visão. Depois, o dano inicial das minas Gu, que saíram de 5 para 3 ao pisar nelas. E, por último, o intervalo que você carrega cada mina mudou saindo de 20 segundos para 25 segundos. Razões dos caras, basicamente, aqui resumindo, o intuito é dar aos jogadores mais urgência para remover as goods do pé, sem medo de pisar em outra no processo, fora a possibilidade de engajar mais o adversário nesse intervalo, com menos minas nos arredores. Isso não no sentido de limitá-lo, mas de impedir tanto controle de área tão rápido logo nos primeiros segundos dos rounds. Algo que ele tem, segundo eles, com tantas minas carregando mais rápido. Agora, eles dão mais ênfase nas jogadas de mais de metade de round para os fins de round, impactando nas horas mais críticas. Palavras deles. Sobre biribas, eles acreditam que as Gu devem ser o suficiente para atrasar operadores de escudos, né? A gente sabe que é um patch que envolve muito escudo. Fora que as biribas dão mais flexibilidade ao Legion nesse combo como um todo. Bom, essas foram as palavras dos caras, basicamente. Olha, aqui eu fiquei surpreso com algumas pessoas comentando o que era o fim do operador, essa série de mudanças, no caso, e outras coisas. Porque, assim, há tempos que está bem óbvio. O Legion é um dos melhores defensores disparado da defesa, facilmente. Ele, depois do seu retrabalho, só melhorou e ainda ganhou uma shotgun secundária. Era óbvio que ele seria abordado eventualmente. Mas essa abordagem não veio como um nerf severo, algo que eu esperava. Está vindo, na verdade, como um nerf, mas pensando no loadout. E com uma proposta de jogo diferente, pensando nas minas Gu. Você vai ter menos minas no começo do round, porém, mais minas no final dos rounds. Fora que sair de 5 de dano para 3 de dano, cara, honestamente, é meio que tanto faz, pessoal. Ainda é dano, de qualquer forma. Pensa no final de round, que é quando vai impactar mesmo, você precisando fazer o plant, ou agressivar nos caras, e tu está com aquilo no teu pé. Então, isso que importa no fim do dia. Eu acho que ele não vai ser tão forte assim contra ruchadores logo no comecinho. Ao longo do tempo, quanto mais tempo ele estiver vivo, ele vai ser pior para os atacantes, eventualmente. Então, na minha opinião, não vai mudar tanto assim, não, tá? Sobre as biribas dele, eu achei meio mé. Ok, é. Ele realmente tem um kit muito bom, e aí, se você pensa em escudões, ele pode fazer muita coisa contra eles. Mas também não é como se isso fosse um grande problema, dado o fato dele ter ganhado uma shotgun. Por mais que ele seja bom contra escudos, tipo, ele também é muito bom contra rotate, outras questões de flexibilidade, outras jogadas versáteis que ele pode fazer, né? Questão de rotate, essas coisas. Eu não acho que era um problema em manter as suas impactos no seu loadout, mas, de qualquer forma, não vai ser o fim do mundo, porque ele ainda vai continuar como um dos melhores defensores, e provavelmente, o melhor defensor de armadilha do jogo, tá? Rivalizando bem com o Capca, mas o Legion ainda vai continuar muito bom, pessoal. Bom, as biribas, as granadas de impacto, também receberam mudanças, agora elas causam 40 de dano, ao invés de 60 de dano, aproximadamente. E o raio da explosão também diminuiu, saindo de 3 metros para 2 metros. Basicamente, comentaram que elas estavam muito acima do desejado, né? Com todo o potencial de anti-gadget nos paredões, destruição de gadgets como um todo, rotate também, e potencial de kill com 2 impactos fazendo esse trabalho, e por isso estão diminuindo, para que 2 impactos não resultem em uma eliminação, como em um todo, e também trazer mais dificuldade aos defensores, e também make dar uma aliviada para os operadores de escudo, né? Os escudos como um todo, não sei se já falei isso, eles têm uma grande parcela nos balanceamentos desse patch notes como um todo, né? Resumidamente, é isso, tá bom, gente? E olha, realmente, as bilibas se tornaram ferramentas interessantes nesses papéis listados, né? Ninguém, ninguém nega isso, mas um nerf nela, e seria a última coisa que eu iria, eu particularmente, iria pensar nesse momento, cara. Sinceramente. Sou só eu que nunca pensou nelas com essa força toda? Claro que são boas, mas a gente não consegue meio que driblar as bilibas? Enfim, comentem, tá? Claro que tem um ou outro bomb que elas são mais chatas, mas, cara, eu sinceramente entendo quando se pensa nos escudões, as bilibas versus os escudões estavam bem fortes mesmo, mas os escudões também não estão bem fortes, então, não estava meio que balanceado, você pode dizer isso, você se pá? Enfim. O ponto todo é que, na prática, as bilibas estão fazendo o rotate da mesma forma que antigamente, né? Depois desse patch, mas, às vezes, rapaziada, fica uma barbazinha de madeira ali embaixo, em cima, então, para fazer uma rotate, tu tem que jogar certinho ali e tal, com um pouquinho de manha, para fazer a rotate maneirinha, né? A questão em paredões está similar, mas as cargas agora podem ficar um pouco mais centradas, se é que você pode usar essa palavra, nas paredes, porque, dependendo de onde você joga as bilibas, você não consegue mais acertar. Enfim. Eu não vi essa força toda nas bilibas, eu, sendo honesto com vocês, eu não sei se ao longo do tempo vão parar de usar em paredões, a gente vai ter que ver como é que vai ser daqui para frente, mas ainda dá para fazer uma rotate, eliminar o operador, queimar uma carga dependendo da posição. bom, eliminar o operador nem tanto, porque o dano caiu, que está muito inconsistente, às vezes causava pouquíssimo dano, mesmo com você tacando uma biriba na cara de outro operador, às vezes não, então, comentem aí se vocês acham que esse nerf nas impactos faz sentido, se vocês estão felizes com isso ou não. Ok, vamos à mudança simples que está sendo implementada do jeito mais complexo possível, aqui eu vou resumir direto ao ponto, porque ninguém merece, tá? Tirando DMRs, que são as teco-teco no português mais comum, a sniper da Kali e algumas das SMGs do jogo, e claro, diversas secundárias como pistolas, você vai conseguir destruir uma barreira Kiba com cerca de 2 a 5 disparos do que você estava acostumado. 2 a 5 disparos dependendo da arma, tá? Resumidamente, eu poderia simplesmente listá-las para vocês, mas sinceramente eu não vou, porque primeiro eu não estou a fim, estou brincando, tá gente? Eu não vou fazer isso porque está muito complexo, e vocês vão entender já já, tá? Eu vou simplesmente fazer uma arte para vocês mostrando todos os operadores afetados, e aí vocês só levam em consideração a arma primária mais potente de cada operador, belezinha? Excluindo DMRs, sniper da Kali, algumas das SMGs e shotguns também, vocês já devem estar vendo aí na tela, tá? Só que o ponto todo, e novamente resumindo, a Ubisoft está fazendo essa mudança para encontrar um meio termo, pois viram que a ZAMI performa basicamente do mesmo jeito de antes do seu retrabalho, tirando, claro, contra DMRs e shotguns que são ótimas, segundo a Ubisoft, na remoção da base de barreiras de esquivas, tá? Segundo a Ubisoft, não tem nada a ver com isso, tá? Não, mas brincadeiras à parte, é assim, quanto ao efeito na prática, também a mesma coisa, veremos, tá bom pessoal? Muita gente acha que gastar mais de 30 disparos pensando num rifle, por exemplo, é muita coisa, vai de cada um, só que a Ubisoft acabou complicando tudo isso, poderia ser um simples patch, tá? Eles acabaram complicando tudo isso, devido a um problema na nomenclatura das subclasses que eles deram às armas do jogo. Presta atenção, por exemplo, dentre todas as primárias afetadas, eles se repararam por calibres altos de pistolas e revólveres, ou revólveres, tanto faz o português nessa altura do campeonato, dane-se, calibres médios de SMGs e rifles, e calibres altos de rifles e LMGs. Sendo que nesse meio tempo você encontra algumas coisas como a Para 308 do Capitão Ibrava na categoria de calibres médios e a M4 e a K74M em calibres altos. Bom, quem manja um pouquinho desse tipo de assunto já deve entender que onde eu quero chegar, que isso aqui tá bem estranho, tá bem errado acima de tudo. Inclusive, você tem a K74 que tem o mesmo calibre, mesmo tipo de munição na categoria de calibre alto, mas a K12 ela tá na categoria de calibre médio. Exatamente o mesmo carregador. Ok, mas isso aqui é na fantasia, na prática mesmo, que importa pra você jogador médio de Rainbow Sexyge. Cara, você vai conseguir destruir uma barreira da XAMI com menos disparos usando uma M4 e uma K74M do que uma Para 308, que, pasmem, tem 47 pontos de dano versus 44 dessas duas. A K74M e a M4 tem menos dano que a Para 308 se ela quer destruir mais rápido uma barreira. Vai entender? Inclusive, sim, por mais que possa parecer papo de carioca maluco nerdola doido, cara, não adianta, tá bom? Se a Ubisoft quer mesmo usar calibres como base pra alguma coisa no jogo, é por isso que eu tô tocando esse assunto, tá gente? É por isso que eu tô levando isso ao pé da letra. Eles que estão trazendo isso pra mesa, se eles querem falar sobre esse lance, primeiro, eles precisam refazer muita loucura que tá no game, por isso, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso nos próximos dias e por isso, eu tô resumindo essa trita toda. Novamente, arte na tela. apenas algumas armas no jogo vão precisar de dois a cinco disparos a menos pra destruir as barreiras da Azami. Então, assim, cara, é bizarro, tá, mano? É complicado, né, rapaziada? Mas é basicamente sobre a Azami, meu Deus do céu. E bom, pessoal, essa é basicamente a nossa análise de patch notes. Sim, muita coisa bizarra, sim, muita coisa do Silvio Santos e algumas coisas legaizinhas, né? Até a do Oryx que eu brinquei bastante. Dá pra você dizer que é um buff interessante, Porque você pode usar ali, dependendo da situação, contra uma Oza ou contra qualquer outro atacante marotado, né? Dependendo, claro, da ocasião no momento. Se o cara não estiver muito longe, se você ver um brutamonte chifrudo correndo pra cima de você, ele vai dar teco em você e você vai ser eliminado consequentemente. Mas, é, tem coisas bizarras. A Karate da Nuke pode ser bom, mas da Nuke é um pouco sacanagem porque o operador precisa de outra coisa, mas, tá aí. Análise de patch notes, você concorda? Fica à vontade pra falar o que você quiser de uma forma respeitosa, é claro, porque senão eu vou dar ban na sua vida e roubar a sua carteira. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Desejo tudo de bom pra vocês, quanto mais análise de patch notes possível e quanto mais mudanças se forçantes possível sim, por que não? Porque eu quero dar risada. É isso aí, gente. Adiós. Eu vou ali consertar a asa do meu gato. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti